Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Agora, eu não sei se é homem, olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Aqueles que não são, têm vontade. E olha, tanto é que tem um que está afastado. Dá uma olhadinha ali, ó. Olha lá, ele está afastado. Eu não entendi por que o Delta dessa maneira. Não entendi. Mas olha, daqui a pouco vocês vão ver o jogo da saia. É um jogo que começa a acontecer agora todo ano, né? Com muita... Nossa, gente do céu, a coisa está brava. Eu sou o único homem aqui. Eu sou o único homem vestido. Opa, opa. Não, espera um pouquinho. Eu sou. Não, tem que ser diferente? Então, seja o que Deus quiser. Não acredito. Gente do céu. Você é menor, bem. Você? Linda. Olha que fofinha, gente. Mas, gente, vamos lá. Olha. Infelizmente, é a minha primeira vez como dama. Ou como damo. Olha, gente, meu look. Dá uma olhadinha no meu look. Olha. 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 Eu vou afogar ela. Você vai fazer o quê? Olha o cacete que você vai me afogar. Que isso? Mas, gente, se preparem. Porque agora, vem aí. O jogo... É a maquiadora, maquiadora. Obrigado pela desgraça que você fez na gente. Porque pra fazer um negócio desse, entendeu? Como é que você se sentiu fazendo... Maquiando tanto homem desse jeito assim. Aliás, viu? Vou dizer um negócio pra você entre nós dois aqui, que eles não ouçam. Tem muita gente que fala que aí é o sonho desses caras vestidos de mulher. Olha. Olha o Ronaldo lá querendo. Olha o Ronaldo querendo vir também. Vem, Ronaldo. Salve nós, Ronaldo. Vamos lá, pessoal. Agora, vejam o jogo como vai ser. Vem aí. O jogo da saia. Meu nome é Bruno. Vim de Assis. Perí de guerra. Faz e creio. Eu sou Cláudio Coradini. Meu nome de guerra é Bucilique. Meu nome é Daniel. Meu nome de guerra é... Tiffany. Meu nome é Renato. Meu nome de guerra é Genoveva. Meu nome é Gustavo. E meu nome é... Maris Lengue. Meu nome é Moisés Bezerra da Silva. Meu nome de guerra é Moisa Costa Quente. Não vai por essa porra no fim. Não, não, não vai. Vai. É o Rodrigues e agora é Dela Verra. Meu nome é Di Baudo. Nome de guerra é... Socorro! Meu nome é Leandro. E meu nome de guerra é Jerusa. Meu nome é Reninho. E meu nome de guerra é Xuxu. Meu nome é José Apeio. Meu nome de guerra é Juscelene. Fábio, o nome de guerra é Fafá. Fábio, o nome de guerra é Juscelene. 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 É só fazer o... Vai, vai. Amigos do Pira Info, terminou o jogo das estrelas. Batom press contra as meninas de Assis. É, parece que o pessoal tirou a roupa Tirou a fantasia, parece que estão um pouco Tristes, aliás Nem todos Acabaram tirando a fantasia Como vocês podem ver, tem alguns Que ainda querem aproveitar os últimos momentos Como mulher E elas como mulher Estão se sentindo o máximo Mas olha pessoal Foi um prazer imenso Estar hoje com essa brincadeira Aqui hoje, que a gente sabe Que o ano que vem vai se repetir novamente Com muito mais gente Com muito mais família Com muito mais alegria E Chora bem de novo Não chora nenê É o ano que vem Nós temos de novo Não chora Pra você ver gente, todo mundo entrou no crime Foi uma brincadeira saudável Uma brincadeira alegre E é uma homenagem que nós prestamos a vocês mulheres Na verdade Tá Nos esperem Porque o ano que vem Nós vamos estar aqui de novo Se divertindo Batendo uma bola E tomando o que gente Muita cerveja Pira Info Comunicação com inteligência Nós E as mulheres de hoje em dia Vai tricolor Vai tricolor Vai Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL